Estou aqui na Feira da Concórdia, no Shopping da Concórdia, fazendo vídeo de sapato infantil pra vocês. Olha, lembrando que todos esses valores que eu estou mostrando aqui, tá, amores? É valores de varejo, tá? Então, no atacado tem desconto, dependendo da peça, tá? Então, olha, esses aqui, olha, R$40,00 no varejo, porque os preços já estão aqui. E como elas estão muito ocupadas, não dá pra ficar perguntando o preço de atacado. Como eu sempre mostro valores de atacado, hoje eu vou mostrar os valores de varejo, ok, meus amores? Olha, que lindo esses aqui, olha. Tá vendo? Olha que fofo. R$40,00. Eles vão até que tamanho, amiga? R$34,00. Até o tamanho R$34,00. Muito fofo esses aqui. Esse tá quanto? Esse tem? Porque no vizinho... Esse é R$40,00. Olha. Aí eu só vi isso. Esse de agosto, amigas. Então... Gente, olha, que fofo esse sapatinho aqui. Esse sapatinho tá quanto, amiga? R$40,00. R$40,00. Todos esses sapatinhos, né? Ó. Todos esses sapatinhos. Tenta da linha pra... R$30,00, R$31,00, pra criança grande. Tenta. Esse daqui também, amiga? R$40,00. R$40,00. R$40,00 esses aqui. Essas melicinhas tá quanto? R$20,00. R$20,00, amores. Olha, as melicinhas. Todos os tamanhos, eles trabalham até o R$34,00, né? Esses aqui, olha, vão até o tamanho R$27,00. Os sapatinhos... Tá quanto, amiga? A partir de R$35,00. A partir de R$35,00. Os sapatinhos. Ok, meus amores? Gente, muito fofo. Que delicadeza esse aqui. Gente, olha. Olha, o detalhe desse aqui é muito lindo. Chiquetoso esse também. Esses aqui, olha. R$35,00 esses. Esses aqui, R$35,00. Aqueles ali em cima, R$40,00. Aí, a partir daquele rosinha ali, daquele pink. R$35,00. Aqueles lá... Crocs? R$20,00. R$20,00 as crocs. As crocs vão até R$34,00, né? R$27,00, R$28,00. Até o tamanho R$27,00, R$28,00. Gente, olha que fofura. Esse aqui tá quanto? R$40,00. R$40,00 esse aqui também. Tem vários modelitos. Então, amores, ó. Eles é na faixa. A partir de quanto que tem sapato? R$35,00 até R$40,00. A R$35,00 até R$40,00. Mas aí, tinha uns ali que é R$20,00, né? Então, a partir de R$20,00, né? A partir de R$20,00, amores. Esses fofíssimos aqui... Tá quanto esse, amiga? R$35,00. R$35,00, meus amores. R$35,00. R$40,00 esses. Gente, é muita coisa linda, muita coisa fofa. Aqui tem de tudo, olha. Tem sandalinha. As sandalinhas... As sandalinhas... As sandalinhas R$40,00. Lembrando que esses valores que eu tô mostrando pra vocês são valores de varejo. No atacado, o valor diminui um pouco. Esses aqui? R$20,00. R$20,00 esses. Olha que fofura. Olha que fofura. Esses aqui... R$25,00 esses. Ai, que fofo. Olha essas sandalinhas. As sandalinhas, amiga? R$25,00 as sandalinhas, pessoal. Já vou mostrar o contato pra vocês. Gente, você fica encantada com tanta fofura. Tem pra menina, tem pra menino. Ou seja, eles trabalham com produtos masculino e feminino. Às vezes eu quero aproximar um pouco, assim eu não resisto pra mostrar os detalhes. Mas, vocês falam pra eu mostrar um pouco de longe... Eu acho muito mais... Fofo. Muito mais detalhado mostrar de perto pra vocês verem os detalhes. Mas o seu pedido é uma ordem. Então, esses aqui, R$40,00. Não tem como eu ficar mostrando o preço individual. Porque elas estão atendendo os clientes. Mas vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? R$20,00 esse aqui. Olha que fofurinha. Lembrando que eles são calçados infantis. Que vai até o tamanho 34. Que é o tamanho que eles trabalham. R$20,00. Esses R$20,00 tem várias cores. Olha esses aqui, ó. De desenho infantil. Que a criançada ama. Gente, olha. A criançada vai ficar apaixonada por esses aqui. Vão pedir bastante pra vocês. R$20,00 também. Esses aqui, olha. Do Mickey. Esses aqui do Mickey. A minha pequena lá em casa. Ela ama o Mickey. A minha netinha. Ela vê o Mickey e fala que é neném. Tudo do Mickey que ela vê, ela fala. Neném! Ela ama as coisas do Mickey. Então, a criançada aqui gosta do Mickey. Da Minnie. Muito fofo. Esses aqui, ó. R$35,00. Aqueles ali em cima. R$30,00. Esses aqui, R$45,00. Vou mostrar um pouco de longe. Pra vocês visualizarem melhor. Caiu um aqui. Deixei eu colocar de volta no local. Tem muita coisa. Tem sapatinho pra recém-nascido. De recém-nascido dá quanto, amiga? R$20,00, amores, ó. Os de recém-nascido. Tá vendo? Vocês conseguem visualizar? Essa fofura aqui. Deixa eu dar um zoom. Pra ficar melhor de... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Isso. Ó. Muito fofo. Gente, olha. Tem um branquinho aqui de rendinha. Muito fofo. R$20,00. Ai, gente. Gente, ó. Esses aqui. R$20,00. Muita coisa fofa. Ó. Sapatinho masculino. Uma gracinha. Ixi, que chiquitoso esse aqui. Fala sério. A criançada tá muito estilosa, viu? Porque essa moda pra criança tá super fashion. Super antenados. E esse aqui. Gente. Então, assim. Lembrando. Eles enviam pelos correios. Mas essa época do ano. Eles... Esses aqui também é 20, amiga? 20 também é esses. Eles enviam pelos correios. Mas essa época do ano. Eles não estão enviando. Agora é dezembro. Porque é muita correria aqui pra atender. Vai cair. Eu queria importar ele. Não vai cair no presente. Muita correria pra atender. Pra enviar. Já começa aqueles estresses dos correios. As filas nos locais. Deixa eu só ter uma passadinha aqui. Obrigada. Ai, gente. 40 esse aqui. Então, tem muita coisa fofa aqui. Muitos sapatinhos. Então, pessoal. Vou mostrar o contato deles pra vocês. Ok? Por ônibus tá enviando, amiga? Ó, essa época do ano, amores. Eles não estão enviando nem por ônibus, nem por correios. Não tem Instagram, né, amiga? É esse nome. É RTR Calçado Infantil. Então, amores, ó. Esse nome aqui, RTR Calçado Infantil. Vocês encontram eles no Instagram. Ok, meus amores? Vocês encontram eles no Instagram. Oi, Brenda. Aqui na Rua do Gasômetro. Anotaram o WhatsApp, o endereço. No Instagram vocês vão ver muito mais modelos. Eles enviam pelos correios, mas nessa época do ano eles não estão enviando. Ok, meus amores? Então, tem muita coisa linda lá. Então, lembrando que tem sapatinho infantil a partir de R$ 20,00 até R$ 45,00. E os tamanhos vão até o R$ 34,00. Ok, amores? Beijos. Inscrevam-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Deixem seu comentário, deixem sugestões de vídeos. Ok, amores? Beijos, até o próximo vídeo.